Quero que você me diga o nome da gente, menina Ei, saudade! Quero que você me diga o nome de vinte meninas Quero que você me diga o nome de vinte meninas Quero que você me diga o nome de vinte meninas Quero que você me diga o nome de vinte meninas Marinette, Josinette, Berende, Senhora Liga Quero que você me diga o nome de vinte meninas Quero que você me diga o nome da gente, menina Quero que você me diga o nome de vinte meninas Marinette, Josinette, Berende, Senhora Liga Valdemira, Cleodivanha, Jessi Maramaralina Quero que você me diga o nome de vinte meninas Quero que você me diga o nome de vinte meninas Quero que você me diga o nome de vinte meninas Quero que você me diga o nome de vinte meninas Quero que você brilhe o nome de 20 meninos Quero que você brilhe o nome de 20 meninos Quero que você brilhe o nome de 20 meninos Quero que você brilhe o nome de 20 meninos Quero que você brilhe o nome de 20 meninos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto